Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal Contando Histórias com Alessandra. Hoje, nossa história será esta. Está tudo bem. Seja gentil com você mesmo quando as coisas não dão certo. Mas antes, vamos lá? Vamos ajudar o nosso canal? Deixe um like, se inscreva, participe também do nosso Instagram Contando Histórias a Lê. Agora, vamos à nossa história de hoje? Às vezes, as coisas não acontecem como eu gostaria. Eu fico triste. Não é fácil. Daí, eu me lembro que todo mundo fica triste de vez em quando. Então, ponho a mão no coração e digo, está tudo bem. Eu te amo. Pode contar comigo. Às vezes, eu faço algo errado sem querer e me sinto muito mal. Nesses momentos, eu me lembro que todo mundo se sente mal de vez em quando. Então, ponho a mão no coração e falo, está tudo bem. Eu te amo. Pode contar comigo. Às vezes, eu tenho que fazer coisas que não quero. Por mais que eu tente, eu fico frustrado. Nessas horas, eu me lembro que todo mundo fica frustrado. De vez em quando. Então, eu ponho a mão no coração e digo, está tudo bem. Eu te amo. Pode contar comigo. Às vezes, os meus planos são cancelados. Às vezes, os meus planos são cancelados. Eu fico tão decepcionada. Daí, eu me lembro que todo mundo fica decepcionado. Daí, eu me lembro que todo mundo fica decepcionado de vez em quando. Depois, eu me lembro que todo mundo fica decepcionado de vez em quando. Então, eu ponho a mão no coração e digo, está tudo bem. Eu te amo. Pode contar comigo. Pode contar comigo. As vezes, eu me lembro que todo mundo fica decepcionado de vez em quando. Então, eu ponho a mão no coração e digo, está tudo bem. Eu te amo. Pode contar comigo. E esta foi a nossa história de hoje. Está tudo bem. Seja gentil com você, mesmo quando as coisas não dão certo. E aí? Gostou do que a história? Então, vamos lá. Deixe um like, se inscreva e participe também do nosso Instagram contando histórias a ler. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima história. Tchau, tchau!